Olá queridos, hoje faremos uma reflexão sobre um Deus que se importa conosco. Eu convido a você a juntos meditarmos nesses versos do Salmo 139 que nos conduz a crer que Deus está aqui neste exato momento olhando para você e para mim. Olha só o que diz no capítulo 139 dos versos 7 até o verso 10. É interessante que o salmista expressa através desse hino a profundidade da presença de Deus que está acima nos céus, na profundidade da terra, no extremo onde o sol nasce, para o outro lado, no extremo do Mediterrâneo. Sim, então, tudo está incluído. Existe uma afirmação. Deus está presente em todos os lugares. Mas o salmista começa com uma pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? A imagem que vem à mente, talvez de uma forma muito simplista, é de quando vamos com a família à praia. Assentamos numa certa distância e os filhos correm para o mar. Mesmo com tantos guarda-sóis à nossa frente, não tiramos os olhos deles. E eles sabem disso. Mas quando tentam nos procurar entre as pessoas e não nos enxergam, eles saem da água e vêm olhando para saber se não se afastaram muito. A minha impressão é esta. Mesmo que quiséssemos fugir do olhar de amor de Deus, Ele continua a nos ver. E quando nos distanciamos e queremos voltar, mas as situações parecem não nos permitir enxergá-lo, Ele continua ali, nos aguardando e nos olhando. Querido, quero que você guarde três afirmações importantes. Primeiro, não existe lugar em que Deus não esteja pronto a guiar sua vida. Segundo, não existe lugar em que Deus não esteja para sustentar a sua vida. E terceiro, não existe lugar em que Deus não esteja, que não possa ver você. Se você se afastou da intimidade com Ele e tem tentado voltar, mas parece não o estar encontrando, não precisa correr mais. Ele está aí do seu lado, pronto a guiar a sua vida novamente. Basta você entregar tudo, mas tudo mesmo, ao controle dEle. Se você se sente frágil, Deus está aí para sustentá-lo, para sustentá-lo. Se imagina que Ele deixou de ver você, tenho certeza de que os olhos de amor de Deus estão lhe vendo neste momento. Ele é um Deus que se importa mesmo quando nos distanciamos, como uma criança no mar. Por isso, eu quero convidar você a ouvir esta canção, interpretada pelo Tiago Pedra, que diz assim, Encontra em mim. E eu quero que você perceba uma letra tão especial. Deus se importa com você, Deus te ama muito. O nome do Tiago Pedra, que diz assim, Um Deus que conhece o meu caminho Senhor que examina os meus pensamentos Meu nome escrito em suas mãos está Para onde posso fugir da tua Presença Como posso mentir Sabendo que estás aqui Encontra em mim Aquilo que não te agrada Consome com teu fogo E fica o ouro que há dentro de mim Um Deus que conhece o meu falar Até antes mesmo a minha boca chegar Nos passos escritos em seu livro está Para onde posso fugir da tua presença E como posso mentir Sabendo que estás aqui Encontra em mim Encontra em mim Aquilo que não te agrada Consome com teu fogo Consome com teu fogo Faz de novo Aumenta o fogo Que vem de ti Que vem de ti Que vem de ti Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz Pelo teu caminho que é eterno Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz Pelo teu caminho que é eterno Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz Pelo teu caminho que é eterno Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz Pelo teu caminho que é eterno Mostra-me se há algo de errado em mim Diga-me aquilo que te ofende Então me conduz Encontra em mim Diga-me aquilo que não te agrada Consome com teu fogo Diga-me aquilo que te ofende Diga-me aquilo que te ofende Aumenta o fogo Aumenta o fogo Que vem de ti Faz de novo Aumenta o fogo Que vem de ti O Deus onipresente O Deus onipresente está com os olhos dele voltados para você neste momento Por isso que eu queria orar junto com você E nós pedimos ao Senhor que esse olhar dele possa tocar tanto a minha vida, mas a sua vida Pai querido, a gente vive essa dinâmica nossa da vida É uma correria, uma agenda intensa, tantos compromissos E muitas vezes nessa nossa caminhada de vida Nós vamos nos afastando de ti Porque várias outras coisas vão ocupando um lugar que deveria ser seu em primeiro lugar Por isso eu quero aqui neste tempo orando com cada pessoa que está participando com a gente Para que este olhar do Senhor que nos vê e nos alcança Esse amor do Senhor que nos envolve, que nos sustenta O Senhor que é o Deus que está sempre presente, pronto a nos receber Possa nesse momento Tocar e alcançar o nosso coração Pai querido, que esta pessoa que está me ouvindo agora Nesse momento, eu peço a ti Se faça presente e se faça real E que esse sustento, esse renovo, essa transformação Que esse desejo de novamente ele ser encontrado pelo Senhor Possa acontecer na vida nesse exato momento Pois eu creio que o Senhor está conosco E eu creio que o Senhor escuta a nossa oração Assim é nosso desejo, Pai Queremos ser encontrados por ti em todo o tempo Assim oramos Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Compartilhe conosco o que Deus falou ao seu coração E também o seu pedido de oração É só você enviar para o e-mail que aparece abaixo Tempoepausa, arroba, pipicuritiba.org.br Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus Deus abençoe a sua vida Encontra em mim Aquilo que não te agrada Consome com teu fogo Purifica o ouro Que é dentro de mim Encontra em mim